...da prova ciclística 9 de julho, que promete levar uma grande festa às ruas da capital paulista já no próximo sábado. Boa noite, Anitta. Boa noite, Ju. É isso mesmo. Nossa reportagem foi ver como anda a preparação da equipe de Osasco campeã da prova em 2015. O ciclista Raul Estevinho estampa o nome do Osasco no peito com orgulho. A equipe, considerada uma das melhores do país, foi a grande campeã da prova ciclística 9 de julho do ano passado. Para 2016, a preparação dos atletas continua mais forte a cada dia. Eu acredito que cada um está fazendo o seu treino direitinho, tanto com uma aceleração atrás de uma moto para ganhar velocidade, por ser uma prova rápida, quanto com resistência numa estrada, um treino longo de 4 ou 5 horas. Na prova 9 de julho do ano passado, Raul Estevinho ficou apenas na posição de número 79. Mas isso não significa que o atleta foi mal na competição. Foi uma maneira de ajudar seus companheiros e ver sua equipe ser campeã da prova. Eu faço aquele trabalho do gregário. Então, eu trabalho durante a prova, a gente faz a proteção do sprinter, que é o atleta que vai chegar para finalizar a prova, para vencer a prova mesmo. Dificilmente ele vai colocar a cara no vento, ou seja, ele vai ficar o tempo inteiro no vácuo, melhor posição possível. Geralmente, quem está ali na chegada é só quem faz aquela parte de explosão final mesmo.